Olá Ana, no quadro Carreira desse domingo, o nosso entrevistado é o médico piauiense Bruno Aragão. Ele tem apenas 29 anos, mas já é referência na medicina brasileira, porque ele criou uma tecnologia voltada para exames radiológicos. Daqui a pouquinho a gente vai saber essa história, porque antes eu quero saber de você, Bruno, que história é essa? Sair de Teresina para estudar medicina lá em São Paulo. Como é que foi tudo isso? Acredito que é a realização de um sonho, né? É uma trajetória interessante. Eu sou teresinense, estudei no Instituto Dom Barreto e na época de vestibulares, essas coisas, eu sempre tive vontade de morar fora, ir para um lugar, algum centro de referência nacional e foi onde eu prestei o vestibular da FUVEST. Mas você prestou o vestibular aqui também em Teresina? Prestei, prestei vestibular aqui em Teresina, eu passei na USP, passei na Universidade Federal. E aí tive que fazer a escolha entre sair de casa e morar fora, onde eu já moro há 11 anos em São Paulo. Já está com o tempo de formado já? Eu formei no final de 2009. Final de 2009. E aí você está fazendo um trabalho de desenvolver tecnologias. Eu tenho até o nome aqui da tecnologia que você criou, soluções médicas em 3D. Explica para a gente do que se trata. Isso. Como é que é isso? Nós, essencialmente, fazemos a adaptação à interface de exames radiológicos, como tomografia e ressonância magnética, transformando isso para uma linguagem gráfica de CAD e depois materializamos isso através de impressão 3D. Fica bem mais fácil para o médico, para o paciente entender todo esse processo. Exatamente. A gente, por exemplo, antes de uma cirurgia ortopédica, a gente consegue fazer uma réplica em escala real do osso que o ortopedista vai operar. Então ele consegue treinar a cirurgia antes de fazer no paciente. E aí como é que você teve a ideia, chamou alguém para auxiliar? Você me dizia também que a engenharia te ajuda muito nisso, né? Exato. Eu tive o primeiro contato com esse tipo de tecnologia no ambiente acadêmico, fazendo pesquisa científica. E foi quando juntei uma equipe com mais um engenheiro e outro colega radiologista e nós montamos e abrimos a empresa. Você acredita que esse tipo de iniciativa é um início para se destacar na medicina, para obter bons resultados e ser referência como você é hoje, você dá palestras, né? Inclusive está dando palestra aqui em Terezinha nesses dias. Exato. Em Terezinha eu vou participar do Piauí Tech, que é um evento organizado pelo SEBRAE, pela Universidade Estadual do Piauí. E eu acho que o mais importante desse tipo de iniciativa é você conseguir mesclar áreas diferentes. Então, eu tenho uma formação de medicina, mas eu gosto muito de trazer os conceitos de engenharia para o meu trabalho. E você atua no Sírio-Libanês, que é um dos maiores hospitais do país. Lá eu acredito que tem uma troca de informações muito grande com médicos internacionais, nacionais. Você pretende trazer mais essas informações aqui para a medicina de Terezinha, do Piauí? Com certeza. Trabalhar num hospital de referência, onde você tem acesso a tudo que é de mais moderno, isso cria padrões. Muitos processos que eu vejo dentro do Sírio, coisas de inovação, que eu tento aplicar na interface da minha empresa em outros campos. A gente sabe que Terezinha é um centro de referência médica, enfim, é referência em todo o país. Aqui no Nordeste, melhor dizendo, né? O doutor Bruno, vem um dia atuar aqui, vem ajudar a gente? Na verdade, eu já estou atuando aqui bastante. Eu tenho feito muito trabalho com vários médicos aqui de Terezinha, inclusive publicamos um trabalho científico que foi premiado no Congresso Mundial de Urologia, com o doutor Auros Menezes. Apesar de eu estar morando em São Paulo, fora São Paulo, a cidade que eu mais tenho contato profissional é Terezinha. Com certeza. E quais são os planos futuros? O que você quer daqui pra frente? Agora eu estou trabalhando muito focado no trabalho da Terezduques, estamos expandindo as atividades. A filial fica em São Paulo. Fica em São Paulo, exatamente. E na verdade a gente, a nossa ideia é tornar uma empresa nacional. E a receptividade desse trabalho está sendo bacana? Está sendo muito boa. Como tudo de inovação, existe uma curva de aceitação. Aceitação, adaptação. Adaptação. Já em um ano de trabalho, a gente viu uma mudança muito grande. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, sobre os resultados adquiridos até agora. Como é que está sendo? A aceitação está sendo muito boa. Por exemplo, há um ano atrás você conversava com os médicos, eles não sabiam que dava pra fazer isso. Não tinham a ideia de que você conseguiria transformar um órgão de uma pessoa com impressora 3D em escala real. Hoje, todo mundo já sabe, já conhece. Fantástico, né? A parte, principalmente, a parte ortopédica e crânio facial, isso já é uma rotina, já não é mais uma novidade, uma coisa de ficção científica. A gente sabe que todos os anos as universidades formam médicos, né? Qual o seu conselho? Então, você tem 29 anos, mas já é um médico de sucesso. Conselho para os novos médicos aqui, principalmente os médicos aqui de Terezinha. Meu grande conselho é abrir a cabeça e você inovar no sentido de trazer informação de outras áreas para a sua atividade. Você não sair, não ficar focado somente naquilo que todo mundo já faz. Não ficar na zona de conforto. Na zona de conforto. Se você, por exemplo, tem habilidades com outras coisas, tem habilidade gráfica, traga isso para o seu trabalho. Se você tem uma habilidade artística, traga isso para o seu trabalho. Compartilhar com outros profissionais de outras áreas, como você já mesmo disse, né? Exatamente. Por exemplo, eu só estou conseguindo fazer esse tipo de trabalho porque eu tenho uma excelente interface com engenheiro, com designer. E é esse contato que permite fazer o que eu faço hoje. Acredito que você tem admiradores aqui em Terezinha. Qual o seu recado, então, para quem acompanha o seu trabalho, para quem torce por você, fica aí um espaço para você deixar seu recado aos piauinhas. Não é para tanto, assim, mas o meu recado é que eu fico muito feliz de saber que o trabalho que eu tenho desenvolvido, tem muita gente que gosta, que dá apoio. E o meu grande recado é que eu acho que a gente pode, né? Quando a gente quer fazer as coisas, a gente pode. Por exemplo, a gente estava falando do Piauí. O meu trabalho mais premiado foi feito todo, idealizado e realizado em Terezinha. Foi esse trabalho que eu falei da urologia. Muito bem, meus parabéns, doutor. Muito obrigado. Bruno, valeu pela entrevista. Ana, eu volto com você. Em próxima semana tem muito mais aqui no Valor Profissional. Até mais, valeu.